Propósito, refetes, quer dizer, desejo e vontade divina, ou seja, quando eu entendo quem eu sou, é destravar dentro de mim o propósito, mas não o meu, e sim o dele em mim, esse propósito de Deus em mim vai fazer eu viver a vontade dele, não a minha, agora o maior significado para Reveds em língua hebraica é o que movimenta o ser humano na velocidade da eternidade, quando o propósito dele é ativado dentro de mim, eu não ando na velocidade do mundo, eu ando na velocidade da eternidade, eu vou repetir, quando o propósito divino é ativado dentro de mim, refetes, é ativado dentro de mim, eu não ando mais segundo a minha velocidade, ou a velocidade deste mundo, eu ando na velocidade da eternidade, então as coisas passam a acontecer na minha vida de forma acelerada.